Vamos simbora atualizar o torcedor Rubro Neto, que tá doidinho aí, né? Tá assim, ó, Jesus do céu, cadê ele? Cadê, meu Deus? Acordei, cadê Jesus? É ele mesmo. Calma, que a gente chegou pra atualizar, fui atrás de algumas informações também. Claro, né? Um boa tarde pra tu, tá comendo teu ronguinho, teu feijãozinho aí, não sei onde tu tá, pode tá aí fora de casa, dentro também, no trabalho, na escola, não sei, faculdade. Começou, né? Começou a segunda onda. Amanhã tem jogo do esporte. Amanhã o jogo do esporte deve, sim, ser o técnico fixo do esporte, né? O interino, o auxiliar fixo do esporte, melhor dizendo, o César Lucena, comandando a equipe contra o líder do campeonato, que é o Cruzeiro. Mas tem uma informação aí nova, né? Nova, mas só um pouco mais encaminhada sobre o Lisca Doido. Lisca Doido, técnico de 48 anos, que o Globo Esporte ontem disse que tava próximo de um acerto, realmente está. Tá, eu falei agora há pouco com o Yuri Romão, perguntei, né, sobre essas novidades, se hoje deveria sair algum tipo de anúncio do esporte, algum desfecho positivo pro lado do rubro negro, e até coloquei no Twitter, no Instagram, tá aí vocês tão vendo, e ele me disse, ó, Nicolás, não depende só da gente, né? Não depende só da gente. Pode-se ter hoje, sim, um desfecho, a gente tá muito crente que tenha um desfecho hoje, ou não, né, porque amanhã é um jogo do esporte no frente do Cruzeiro, no próximo sábado tem o Vasco fora de casa, e aí já com a estreia do próximo técnico, né, no comando técnico da equipe. Mas existe um otimismo, existe um encaminhamento muito grande, existe uma aproximação boa entre clube e o Lisca. O Lisca já manifestou inúmeras vezes interesse, né, de comandar o esporte, então, realmente, eu vou dizer uma coisa a vocês, pelo que eu ouvi de pessoas dentro do clube, que eu fui atrás, tá um passo, cara, o otimismo é bacana demais, não é feito daquela outra vez que o Lisca estava esperando uma resposta do clube árabe, que tinha um compromisso já dentro do contexto, que não podia se desgarrar pra vir ao esporte, depois ele dá uma entrevista, que eu fiz até um vídeo aqui, depois vocês procuram aí. O Lisca disse, ó, era pra eu ter ido, cara, eu tentei desamarrar o contrato, fazer algum acordo, mas não deu, tive que esperar, e agora surge uma outra oportunidade. Eu acho que agora ele não vai desperdiçar, tem que voltar ao mercado, volta ao mercado agora dentro de um clube que lhe dá, sim, muitas condições de trabalho, que, claro, daqui a um mês, no dia 18 de julho, vai reabrir a janela para contratar e reforçar o elenco, visando o maior objetivo. Na minha opinião, é o melhor nome, seria o melhor nome se não viesse, mas é o melhor nome porque está muito próximo, então vamos esperar, fiquem calminhos, porque a qualquer novidade a gente volta aqui, o esporte vai anunciar também. Eu acho, eu acho que hoje a gente tem um desfecho positivo aí da novela Lisca e Esporte. Uma novela bem, 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 bem pequenininha, mas a gente já pode dizer que é um capítulo, metade de um capítulo de uma novela, viu? Cheiro no coração de cada um, fiquem ligadinhos aqui no nosso canal, deixa teu like, te inscreve no canal, compartilha e vamos embora, tamo junto e misturado. Qualquer coisa, vai lá no Instagram, fala com o Nicolás Lima, tá bom? Conta comigo. Cheiro no coração de vocês. Tchau, tchau.